Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Então tá bom, eu sou o Roger Nol e esse aqui é o canal Reni Autogarage O vídeo dessa semana do canal Reni Autogarage, tá? É o que? É uma dica bem legal, certo? É o diagnóstico da luz de injeção acesa do C3 Aircross, certo? Tô aqui, ó, scannerzinho, tô com ele prontinho já, já tô com ele conectado no carro Tô com o notebook aqui, certo? Vou plugar ele no carro e vou mostrar pra vocês como é que a gente faz o diagnóstico, tá? Acendeu a luz de injeção, o carro não tá falhando, o carro não tá com marcha venta irregular O consumo do carro tá normal, só tá com a luz acesa direto na injeção, certo? Então tá bom, vamos aprender como é que a gente faz o diagnóstico e tal? Vamos aprender a passar o scanner, vamos aprender a passar o scanner Delphi no Aircross Vamos lá Partiu-se o vídeo Vamos lá então, pessoal Citroën C3 Aircross, tá? O que que tá acontecendo com ele? Ele tá ficando com a luz da injeção acesa após o carro ser ligado Então, vamos ligar o carro pra ver o que que tá acontecendo O carro tá ligado Ó, a luz da injeção está permanecendo acesa Dá uma aberta sonora e ela fica ligada Certo? Então, vamos lá Vamos fazer o diagnóstico A primeira coisa a fazer é conectar o scanner E descobrir qual é o código de erro, certo? Bom, vamos então conectar o scanner pra gente conseguir ver o código de erro gravado em central, certo? Vamos lá Vamos lá Esse aqui é um Aircross, tá? 2012 Se vocês forem procurar aqui na lista de modelos de carro da Citroën Nessa versão do software do scanner Delphi Vocês não vão encontrar o C3 Aircross Vocês vão encontrar o C3 Picasso Mas o C3 Picasso Só aparece com o motor 1.4, tá? Então esse aqui é só versão europeia, tá? O Aircross A gente vai ter que ver ele como C4, tá? Um C4 fase 1 de 2004 a 2011, tá? Coloque aqui, modelo 2011 Gasolina E a gente vai ter que entrar como Motor NFU Bioflex, tá? O NFU é o TU5 JP4 O motor que quita esse carro O Mini Fuel é ele Bioflex É a versão Flex O sistema de injeção É o Bosch ME 7.4.9 Que é o que quita esse carro, certo? Então Eu já pluguei O scanner Na tomada BD2 Do carro E eu vou Ligar o carro Vou lá ligar o carro, então Pronto Liguei o carro Vamos fazer a conexão Com licença Pronto Muitoz Conectou LODO DE COMUNICAÇÃO Estada da MIU que é a luz de indicação de anomalia. Ela está ligada. Número total de código de avaria 1. Certo? Vamos fazer a leitura do código, então. Pronto, olha aqui. Códigos confirmados e memorizados. Código P0420. Sistema, catalisador, eficiência, abaixo do minério. Certo? P0420. Esse é o código de erro. O código de erro está me indicando que o catalisador do carro está com baixa eficiência. Bom, como é que eu vou realmente saber agora que o problema é no catalisador? Que é isso que realmente está me indicando o escândalo. A gente vai ler a tensão das sondas lâmbidas do carro. Essa versão do Aircross, essa versão do Teu5-JP4, o Flex, tem duas sondas lâmbidas. Uma sonda lâmbida pré-catalizador e outra sonda lâmbida pós-catalizador. A sonda pré-catalizador faz a leitura da queima e ela envia um sinal para o calculador da injeção para que o calculador da injeção faça o acerto da estequiometria. O que ele vai fazer? Ele vai lá, vai aumentar o tempo de pulso do pico, diminuir o tempo de pulso de pico para corrigir a mistura. A sonda pós-catalizador ela só tem uma única função. Qual é a única função da sonda pós-catalizador? É medir a eficiência do catalizador. Saber se o catalizador está funcionando ou não. tá? Então, vamos fazer a leitura. Não está aparecendo aqui para mim habilitado tá? O leitura direta e teste de sonda e scan. Tá? Mas a gente vai ver aqui aqui vamos dar uma olhada aqui em informação aqui aí vamos ver aqui os valores. ECU E8 especificação contra o construtor. Vamos ver o que aparece para a gente ver. Número da DTC estado da luz estado de sistema de combustível estado de sistema de combustível o que ele está me dizendo que eu estou ó estou trabalhando em sistema fechado estou trabalhando em malha fechada uso de sensor de oxigênio como resposta para controle de combustível tá? Então, eu estou trabalhando em malha fechada significa que eu estou utilizando a sonda vamos dar uma olhada aqui temperatura do motor você quer ó o motor está em 65 graus vamos dar uma olhada aqui grande olha aqui aqui voltagem sonda 1 ó vamos ver aqui voltagem da sonda 2 olha só vamos marcar aqui para ver o gráfico das duas sondas vamos lá vamos ver o gráfico mais fácil de analisar vendo o gráfico o gráfico está ligado em marcha-venta certo? gráfico de cima esse aqui é a sonda 1 tá? é a pré-catalizadora esse de baixo esse de baixo aqui é a sonda 2 é a sonda pós-catalizadora tá? vamos dar uma olhada aqui sonda 1 está variando está dando aqui mistura rica pobre rica rica ela está variando está indo para a rica está caindo para a pobre está rica está caindo para a pobre de novo ela está fazendo o papel dela ela está dizendo porque ela está dizendo para o controlador do calculador da injeção dizendo ó mistura está muito rica diminui opa caiu demais para acertar o consumo do carro está toda hora dizendo como é que está queimando esse aqui é o gráfico da sonda 2 esse gráfico aqui está me dizendo o seguinte ele está me dizendo que realmente está vendo a sonda está variando também a sonda está variando significa que a sonda está funcionando ela está fazendo leitura tá? ela está funcionando ela está fazendo leitura mas ela está me dizendo uma coisa que o catalisador está com problema tá? isso aqui é uma coisa que causa muita confusão no pessoal a sonda 1 essa aqui sonda 1 essa aqui tem que variar ela tem que ela tem que mostrar essa variação a sonda 2 que é a pós-catalizador essa sonda aqui ela não pode variar ela não pode o gráfico dela tem que ser um gráfico estabilizado ela tem que mostrar um valor praticamente fixo certo? como se a sonda estivesse travada na verdade a sonda vai mostrar um sinal dizendo que está travada ela vai mostrar um valor próximo de fixo por que? se ela mostrar um valor próximo de fixo tá? com uma pequena oscilaçãozinha aqui o que vai me dizer? que o catalisador está funcionando certo? aí o valor que a sonda vai mostrar como travado vai depender do que? vai depender do sistema de injeção de cada carro ou vai me mostrar um valor travado mistura rica ou vai me mostrar um valor travado mistura pó olha aqui olha aqui deu uma pequena travadinha olha ali mostrando o catalisador funcionou um pouquinho depois olha aqui olha como ela está querendo começando está querendo dar uma leitura mas não dá o catalisador realmente está ralado ele não está fazendo o papel dele ele não está fazendo a quebra das moléculas de dióxido de carbono tá? por isso que está dando aqui uma leitura tá? eu vou asseverar o carro aqui e vamos ver o que vai acontecer olha aqui eu estou asseverando olha só vou travar aqui a asseveração 2.500 giros e vamos ver o que vai acontecer ó mesmo travando a aceleração no patamar a sonda continua variando certo? então isso aqui está me indicando o que? que realmente eu estou com um problema no catalisador o problema não é a sonda o problema é o catalisador tá? isso aqui causa muita confusão que muita gente pega vai analisar o gráfico do carro e olha a primeira sonda varia a segunda mostra uma linha quase que reta e fala ah teu problema tá na segunda sonda que ela tá travada não a segunda segunda sonda tem que estar travada ou em rica ou em pobre certo? ela não pode variar que nem isso aqui tá variando certo? agora vocês vão me perguntar assim pô eu não tenho scanner tenho só aquele leitorzinho aquele leitorzinho aquele scannerzinho aqueles LM30 aqueles aqueles scannerzinho que vende no mercado livre que conectam no bluetooth celular e esse scanner ele não me dá a leitorização mas ele me deu o código de erro ele me deu esse código de erro aqui p0420 tá? mas ele não me ele não me dá esses valores aqui ele vem e não me dá isso aqui ele vem e não me dá isso aqui a leitura não me dá o gráfico certo? e aí? como é que eu faço pra descobrir? se o meu problema tá na sonda ou se o meu problema é no catalisador como é que eu vou realmente descobrir se aquele código de erro que tá me dando ele tá correto tem uma maneira a gente pode medir tá? a gente pode obter fazer a leitura dessa tensão aqui lá no conector da sonda usando o multímetro e a gente vai ter esses valores aqui também então tá bom? vamos lá então vamos abrir o capô do carro vamos pegar o multímetro eu vou mostrar pra vocês como é que a gente mede tá? esse valor de tensão da sonda com o multímetro tá? não precisa ter um scanner que gere gráfico não precisa ter um osciloscópico pra ativer isso tá? dá pra gente pegar por aqui a gente pega o multímetrozinho comumzinho a gente conecta ele lá na frente lá no clube e a gente obtém a leitura de valores e por lá a gente tira também a informação vamos lá então partiu abrir o capô do carro bom vamos lá então vamos medir então a a sonda lâmida tá? utilizando o multímetro tá? vamos primeiro identificar essa aqui é a sonda pré-catalizador essa aqui é a primeira sonda certo? o chicote dela vem pra cá o conector dela fica aqui ó a gente tem esse pontinho vermelho aqui nessa região ali aquele ponto vermelho ali é o conector dela a segunda a sonda 2 a sonda pós-catalizador ela fica lá embaixo lá na parte de baixo aqui do catalizador certo? o conector dela é esse cara aqui esse cara aqui é o conector dela certo? ela é uma sonda de 4 fios tá? deixa eu dar um zoom aqui olha só aqui ele aqui o conector tá? ela é uma sonda de 4 fios esse primeiro fio aqui ó mais grosso esse aqui é responsável pelos 12 volts do aquecimento da sonda tá? que a sonda ela só começa em via de leitura depois ela tá aquecida em torno de 300 graus então eu preciso pré-aquecer ela pra isso a gente injeta 12 volts então eu tenho ela tenho esse fio marrom aqui que é o negativo tá? do aquecimento eu tenho esse fio aqui o vermelho tá? que ele é o negativo do sinal onde eu também pego a tensão de referência da sonda e esse fio aqui o verde é o fio do sinal da sonda certo? bom vou pegar então o multímetro aqui ele eu vou colocar ele na menor escala de leitura de corrente contínua que eu tenho tá? na menor escala vou colocar esse cara aqui tá? o que que eu vou fazer? eu vou colocar aqui ó a ponta de prova vermelha eu vou colocar aqui nesse fio aqui esse aqui é o do sinal é o que envia o sinal para o calculador da injeção então a ponta de prova vermelha tem esse cara aqui pronto coloquei a ponta de prova vermelha ali agora tirar o o que a gente conseguir ver melhor o que eu vou fazer? bom levantar aqui um pouquinho a capa da bateria não precisa abrir toda tá? abrir só um pouquinho a capa da bateria e eu vou colocar aqui a ponta de prova preta eu vou prender ela no form negativo da bateria ponta de prova vermelho no fio verde aqui que eu fiz de sinal e a ponta de prova preta encaixava de novo que eu escorregou ó encaixava de novo aqui pronto tá encaixado no conector do negativo da bateria agora olha aqui encaixei ali o carro tá ligado em marcha lenta olha aqui o motivo que tu tá vendo tá vendo o que? a tensão de resposta em milivolts que a sonda lambda tá mandando para o calculador de injeção tá como essa aqui é a sonda pós-catalizador ela teria que dar um valor gravado um valor fixo ou em mistura rica ou em mistura pobre certo? vocês estão vendo que ela tá variando né minha tá indo pra rica ó caiu a pra pobre e rica de novo ó rica caiu a pra pobre vem pra rica de novo significa o que? que o meu catalizador realmente tá ralado ele não tá cumprindo a função dele por isso que a sonda tá dando leitura certo? quer dizer que ainda existem gases não queimados que estão sendo jogados pra atmosfera pelo escapamento do carro por quê? porque o conversor catalítico não tá fazendo o papel dele tá? olha só ela não pode variar tá variando tá? peçozinho barbada facinho de fazer pego a ponta de prova vermelha coloca no cabo de sinal ponta de prova preta em qualquer ponto de aterramento botei no negativo da bateria ali olha a sonda variando beleza? viu como testa funcionamento da sonda lambda usando um multímetro a gente pode fazer o mesmo teste na pré catalizador também mesmo princípio atirei a ponta de prova zerou certo? então tá bom e aí pessoal viram só? aprender a usar o escaneiro delphi pra escanear o aircross aprender a usar o multímetro pra fazer a leitura do valor lá da sonda da sonda lambda então vamos lá consideraçõezinhas a respeito do vídeo eu expliquei isso no vídeo mas vamos lá vale a pena ressaltar o scanner nesse aqui que eu uso o delphi que é 150 na base de dados dele não tem c3 aircross vocês vão procurar não vão encontrar c3 aircross ele não escaneia o aircross escaneia sim o que a gente tem que fazer ele tem que fazer um macetezinho eu entrei lá como c4 de 2004 a 2011 que são as versões de c4 que tem no Brasil peguei ele entrei como c4 1.6 bioflex que é o que? que é o tu5 jp4 flex que é o mesmo motor que usa aqui esse aqui usa certo? entrei como c4 1.6 bioflex apareceu ali sistema de injeção bosch me 7.4.9 mesmo sistema de injeção fiz a leitura normal certo? não sei por qual motivo não apareceu para mim habilitada a opção de teste de sonda sem problema nenhum vocês viram que eu consegui fazer o que? fazer a leitura da sonda pré e da sonda após e conseguir ver o gráfico das duas e analisar o gráfico certo? e ver se o código de erro que estava aparecendo que era o P0420 P0420 é baixa eficiência catalítica certo? consegui fazer a leitura consegui ver consegui realmente diagnosticar que o P0420 baixa eficiência catalítica pelo gráfico da segunda sonda realmente mostrou que o catalisador está ralado não está mais funcionando tem que substituir o catalisador desse carro tá? considerações a respeito do gráfico de sonda vanda sonda pré-catalizador que é a primeira sonda tá? essa sondinha aqui essa figura aqui essa figura aqui eu tirei do sério essa primeira aqui essa sonda o sinal dela tem que variar o gráfico tem que dar aquela variada parecido com uma senoide certo? tem que dar essa variada por quê? porque é a sonda que vê a queima dos gases ela vai dizer o calculador da injeção a mistura está rica a mistura está pobre a mistura está rica a mistura está pobre acerta esse negócio aí certo? então ela tem que variar tá bom? a sonda 2 que é a sonda pós o sinal dela não pode variar tem que ser um sinal travado um sinalzinho travadinho e bonitinho praticamente uma linha reta não fica uma linha reta porque ela tem pequenas oscilações mas é um sinal travado ou travado em mistura rica ou travado em mistura pobre mas tem que ser um sinal travado por quê? porque o sinal travado indica que o catalisador está cumprindo a função está eliminando todos os resíduos de dióxido de carbono então a sonda não vai gerar sinal ela simplesmente vai mostrar lá um sinal dizendo olha eu estou funcionando estou medindo aqui mas não tem nada certo? dependendo se a medicação do carro ou mostra como sendo mistura rica ou como sendo mistura pobre travada certo? isso gera muita confusão muita gente pega vai lá faz a leitura do gráfico da sonda e vê a segunda sonda travada aí pega e diz para o cara a tua sonda está travada tem que trocar a tua sonda não precisa trocar se o sinal da segunda sonda está travado significa que o catalisador está funcionando certo? o sinal que não pode estar travado é o da primeira sonda certo? beleza? ficou bem entendido isso? então está bom gostou do vídeo? deixa o like não esquece de se inscrever no canal está certo? toda semana tem vídeo novo com uma dica com um tutorial está certo? então está bom um abraço e aí o que é? 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 O que é isso?